E continua repercutindo a carta divulgada no domingo, cobrando medidas do governo federal para um combate eficaz à pandemia da Covid-19. O documento foi chancelado por cerca de 500 atores no mercado financeiro, entre eles os controladores do Banco Itaú, sócios da BR Foods e também de outras grandes empresas. Além de ex-gestores, como o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e também ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Atuais gestores, como a Secretaria de Economia aqui de Goiás, Cristiane Schmidt, e agora a gente vai ver alguns trechos deixados pelo mercado ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. A carta lembra que o PIB brasileiro encolheu 4,1% no ano passado e a taxa de desemprego de 14%, a mais alta da série histórica, e diz Esta recessão, assim como suas consequências sociais nefastas, foi causada pela pandemia e não será superada enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação competente do governo federal. Este subutiliza ou utiliza maus recursos de que dispõe, inclusive por ignorar ou negligenciar a evidência científica no desenho das ações para lidar com a pandemia. O documento alerta. O quadro atual ainda poderá deteriorar-se muito se não houver esforços efetivos de coordenação nacional no apoio a governadores e prefeitos para limitação de mobilidade. Enquanto se busca encurtar os tempos e aumentar o número de doses de vacina disponíveis, é urgente o reforço de medidas de distanciamento social. Enquanto a pandemia perdurar, medidas que apoiem os mais vulneráveis, como o auxílio emergencial, se fazem necessárias. A carta termina sugerindo quatro eixos determinantes a serem seguidos. 1. Acelerar o ritmo da vacinação. 2. Incentivar o uso de máscaras tanto com distribuição gratuita quanto com orientação educativa. 3. Implementar medidas de distanciamento social no âmbito local com coordenação nacional. O termo distanciamento social abriga uma série de medidas distintas, que incluem a proibição de aglomeração em locais públicos, o estímulo ao trabalho à distância, o fechamento de estabelecimentos comerciais, esportivos, entre outros, e, no limite, escolas e creches. 4. Criar mecanismos de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional, preferencialmente pelo Ministério da Saúde e, na sua ausência, por consórcios de governadores, orientada por uma comissão de cientistas e especialistas. 5. Criar mecanismos de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional.